um e agora eu vou experienciar da ανtesa onde a covid que Deus tem sua misericórdia e sanado, está sempre feito para você que vai praticar sua palavra. Deus está bom. Dia 28 agora, amanhã vai permitir a Deus o mensagem de três ángeles que não vai praticar. Como um Deus pode acompanhar-me para se me chamar outro para arrepentir-me. Deus está grande, então Deus está bom. Também Jesus. Eu quero visitar, para dia 28 de maio agora, dia viernes agora, nós temos o último mensagem para o mundo da escuridão. Aqui na Ponce de Vida. Deus te abençoe. Eu quero visitar o dia 28 de maio agora, até o 6 de junho. Para o dia 28 de noite, eu quero me dar um novo canal de Ponce de Vida. Covid-in, Covid-bye. Para o mensagem de três ángeles que não vai. Eu quero ir ao meu canal de Ponce de Vida. Percebe-me. Obrigada. Eu quero muito. E aquilo? Eu quero que venda aí. Eu quero ir ao meu canal se eu quero ver. Você pode me dar um novo canal de Ponce de Vida. Outra programação é a fé de Jesus, mas é um dia mais que eu estou muito contento com nós por aderir em Bocassi. Eu estou muito contento, uma parte que eu vou portar, chama-se a Turendi. Diz a Turendi que é uma campanha. É parte do último mensagem do mundo da escuridade a seguir. Para Kiko, nós estamos conscientizados da realidade do mundo aqui. Neste momento aqui, like, share. Para ser a Turendi, um bom amigo, um colega de trabalho. Nós cada um a mira e a importância de mensagem aqui. E também é muito especial para a saúde. Para nos curtir, para estar bom para a saúde, para nos compreender. Neste momento aqui, para nós podermos dar uma campanha, para nós podermos dar uma programação, para nós podermos dar uma campanha e para nós podermos dar uma campanha. Para nós podermos dar uma palavra de Deus. Para Deus, porque nós podemos dar uma campanha e para nós podermos dar uma campanha. Nós estamos amados com a governadora de Deus. para nós podermos dar uma campanha e para nós podermos dar uma campanha. Senhor, cada pessoa também escuta na verdade Senhor, uma maneira especial para a pessoa e também assim por bom, vale a pena para não acertar a eleição amém Senhor, siga guia a palavra que o Papa toca o coração de cada pessoa que está amando e assim o Senhor pode chegar no repetimento de cada pessoa mira essa situação que nós estamos bebendo e é segura tudo isso aqui não Senhor nós estamos pedindo não passou de nada bom em nós para educa e poderoso o nome de Boiúco da Cristo Jesus amém Romana Romana neste momento não é aqui preparar o blá preparar o pen o pot para e cada informação que o nosso Mery lhe dê parte aqui nós não estamos para guardar para o tempo de necessidade nesse momento não é aqui nós passamos rapidamente para o nosso Mery para poder desenvolver e parte de saúde Mery está carnivor nossa vira omnivor falta na dos combina pero manera uma vista não está turco está combina e saque também mesmo coisa pois a noite nós vai papia over de detox e curva con os parases aqui que te costan que nos meter para nos detox e manera me avisa a hierra may antes que me te vai interesse post and duch e juice smoothie e agua que nos por bebe no min da vincu na pomestigo trae ele sire então esse né min vai vincu recep na compa nos has in an 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 paquete completo para beber smoothie só ou beber juice só pero pode go comer tam des mit un receta para henter dia ya bus con duch e para comer fruta e verdura e naturalmente você sente mais liviano e mais alerta também e si fruta e verdura na in en 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 n e n n que vayan e promes light assim nos podremos dar parte segui e siguiente slide noma aqui na nossa mira é palavra detox a hier nos explica que detox está Então, o detox é um processo, um período de tempo que a gente tem que abstenha e libera a sua corpóxica de uma substância que não está saudável. Pois, o detox é saudável para a nossa corpóxica, isso ajuda-nos com o estresse, ajuda-nos a limpar a nossa tripa, ou, se tem acnão e a boca desacumou a nossa tripa de seus problemas, isso ajuda-nos a nossa corpóxica de uma corpóxica de uma blusa e essa ajuda-nos a nossa corpóxica de uma distância. Mas a corpóxica é uma ajuda da nossa corpóxica para a nossa corpora de um sistema médio? Seguinte slide. É outra. Beleza. Essa é a absorvação de comida. Como é que está sucedendo? Nós precisamos absorver todos os nutrientes e as vitaminas que temos para funcionar bem. Fica de Kiko. Fica de boca no primeiro lugar. Esta vai gostoma. Tripa chiquito. Depois tripa na grande. Passa dentro do sangue. A proteína, a carga, a carga. Esta gente era um processo tazoso. Que maravilhoso. Increíble. Siguinte slide. Aqui nós vamos a colocar a altura para oito. Pero nós vamos ao seguinte slide. Nós vamos ao ampliar cada um. Ok. O sistema digestivo. Próximo a comida é a comida da boca. E não é? 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 A gente não quebrou a comida de um pídeo de um pídeo muito pequeno e a enzima que tem que não escute, falta de saliva, amilácea, assim que se chama, acaba de quebrou a comida, a estrutura química de comida de um pídeo muito mais pequeno ainda. Vamos lá, seguinte slide. Depois, essa aqui, mostra o gulho com a comida de um bostoma. Esse gulho com a comida de um bostoma é um ácido poderoso para desmantelar e comida muito mais com a mudança de movimentos peristálticos. Esse é o gulho com a estomagem de troce, a primeira, assim que se chama a movimentos peristálticos, falta o movimento rítmico de gulho. E esse gulho com a comida de um gulho com a mistura e a água, assim que se chama a comida de um bostoma e a água é um gulho com a comida de um bostoma. Mas é que se prepara para fazer uma comida e assim que seguirá a movimentos de um banheiro. O seguinte slide. A movimentos de um banheiro, essa tripa chiquita, o gulho absorba o nutriente do estado quando toma. Então, não é que tomas mas sempre tripa. Como nós vamos ver o meu portátil, o que é que eu vou fazer é que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa pequena, mas eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Pois, essa coisa é que eu vou fazer para arrancar a água, ácido, amino, vitaminas, minerais, na forma de comida para ser usado. Uma vez que o nutriente aguarda o depósito de vinho, o que parece que é uma coisa que eu quero, é também a imensura de sangue. A absorvação do nutriente na sangue não está final do viaje. Para o carbone, não tem mais custos. Para produzir energia, para produzir energia, para não ter energia nos mesmos. Para voar em casa, para voar em casa, essa energia vai ter. Mover os músculos é a mesma coisa, para mim bar, minha pia move, é ter energia aí. Sentir um toque. Isso é incrível, não? É ter um toque de Deus aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na seguinte slide. Aqui na nossa mira e cabeça, nossa mira ardo, na nossa mente. é muito profunda, mas o que a minha mente tem a ver com o sistema digestivo? É fácil. Mientras que, o tipo de nutriente, absorver e distribuir nutrientes na sal, o cérebro está mais atento. Como é o cérebro, não tem que ter coisas passadas assim. como é o cérebro. Como é o cérebro, é o que o cérebro está seleccionando, o que é que é que é o que é a drença da sua sangra. Nós estamos indo, mas, na nossa mira, o que é que é o que é? O suco é o único nutriente que faz parte da barreira e da drença do cérebro. O suco é que nós usamos o suco para energia. energia, mas o que é bom, é significado que nós temos que beber toneladas de suco, comer biscoce, beber limonada, com tudo isso, isso significa que o suco não é malo, nós temos que ficar com frutas e verduras, tem suco natural, porque nós não temos mais suco, para que nós temos que ter mais suco, para que nós temos que ter mais suco, nós temos que ter mais suco, nós temos que ter mais suco e não por gastar, e não por usar, e não por usar, o que está a fazer é guardar dentro do seu magasino, quando nós temos que ter mais suco, na barriga, na banda de nosso rio, não, e guardar todas as coisas que nós não temos que ter, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Sim, então, agora é verdade, um ácido também, para passar, e barreira, para sombra, o cérebro está dependendo de, então, agora é verdade, 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 a gente vai ouvir o ômega 3, que nós temos aqui, é especialmente importante, também, o crescimento do cérebro, agora é uma estrutura aqui, Mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa com isso, uma coisa com a palavra. A gente não tem que fazer uma coisa com a Santa Bira vegetariana. Não, porque é bom, nossa papia oferece comida que Deus põe para nós comer. Então, o grupo deles aqui, o ômega 3 tem que piscar. Então, a gente tem que piscar também. A gente não tem que comer, é bom para nós comer, mas nesse momento, a gente tem que fazer uma dieta original. Mas eu não tenho que fazer uma coisa com essa mensagem mais vegetariana. Absolutamente que não. Então, a gente tem que fazer uma coisa com a nossa criação. A nossa criação chega na qual a gente tem que chegar, qual é a comida original de Deus. Siguiente slide. A molécula de transportador, não é uma coisa com a minha nome, a turco está pegando na mesa, é aminoácido e assim guia a esse célebre. Sim, o transportador é componente de proteína, que não pode fazer um trabalho em um célebre. O carbono, é que não está lá que o turco passa. Isso aqui é o único que não está lá que passa. Então, o mestre de um convite para chegar ao trabalho, é que está a mesma coisa. O mestre de um veículo, ele pode chegar ao célebre e fazer esse trabalho. do qual está tanto. É o trabalho que é aminoácido, está para trazer o neurotransmitor, com a ajuda regular, e o humor, que não está triste, que não está rabiado, que não está contento. Isso aí está o humor. E o sistema nervioso. Que não, para o meu amigo, o nosso corpo tem que ser de delastro para funcionar. E o nosso corpo está em um certo nível. Não é demais, não é demais. O nosso corpo está de menos. O nosso corpo está de menos também. O nosso corpo não está funcionando. Bom. Nós estamos na seguinte slide, agora. Ok. O rol é uma tripa grande na região. que é uma tripa grande. No nosso corpo, sendo que é uma tripa chiquita, então nós vamos ver se ajeira, agora, comia para ser slide, tanto de mulheres que estão com carne. Então, essa aqui é a lateral que você vai para cima de uma rola e uma camada de uma camada antes de uma camada. Essa aqui é a responsável para você. Essa aqui é uma coisa que você fica atrás do processo do sistema digestivo. Então, essa aqui você está fazendo todo o mesmo movimento peristáltico com o estômago. Então, se você quiser fazer isso, você consegue? Daqui a você tem uma manhã de uma roupa maior. Mas em uma roupa maior, você pode ir para dentro de uma pipa sem uma picada, com a pipa pequena. Então, você pega para cima. Então, quando você faz isso, quando você está na roupa grande, você paga o saco e por aí. Se nós viramos, temos um rabo que é bom, esse é o nosso apêndex. Então, o apêndex é que ele está pegando, pegando na tripa grande. Então, o xuxo da drenta é que ele fica em bom ou em rolo. Então, guarda o rato para que o xuxo seja bem. Agora, quando o xuxo não começa a ir, ele começa a ir para cima, ele começa a subir. Então, tanto é que ele começa a subir, ele começa a ir para cima. Ele começa a subir, subir, para ir para a parte de rolo. Então, nós vamos imaginar um mês, se nós vamos comer suficiente fibra, se não beber suficiente água, se você não beber suficiente água, se você não beber suficiente água, se você terá água fora da dente, então nós vamos imaginar que ele não tem que ser a curva. Se você não tem fibra, se você terá um pouco, se você terá um pouco, e se você terá um pouco, como se você terá um pouco e você terá um pouco e você terá um pouco. Então, o xuxo é que ele tem que ser a tripa. Mas, outra coisa, nós temos que beber suficiente água, e não é isso, nós temos que mover. Nós temos que mover, se eu for cinta roupa e se eu for cinta de oficina por exemplo. Isso significa assim, assim tanto que eu não estou movendo, o tripanã vira flojo, flojo, flojo. Que não se mexa assim como se não para ativar o tripanã. Pois é o comimento de fruta com verdura, fruta mesmo que eu estou comendo com verdura, nós estamos comendo as verduras, porque se é toda a verdura, nós podemos comer com o rú. Por exemplo, o wortel, concomer, selder, denselder. Agora eu corto o selder para reparar, e te manio para rígulo assim, que eu coloquei e aceita a fibra. Agora eu vou comer o tipo de fruta com o rú, e quando eu estou comendo a dente de uma tripa, que te ajuda a uma tripa para limpar, e me ajuda a puxar, a chute e a saca. Pois nós temos que comer o mais saudável que é possível. Siguiente slide. Sim, então, para mim, esta passa de forma líquida, e ultimamente de forma sólida, de maneira que eu estou comendo a água. Mientras que esta passa, esta saca é a água. Agora, uma coisa mais importante. Você não está batalhando, com a turma e suje de uma tripa, de que 36 horas para o passeador de tripa. Pois se você coloca um comedor de carne, 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 caraca, não tem que gostar. Se você está vendo, você gosta do steak. Gostou um porço com os perebs. Mas quando você está fazendo uma super passadora de boteio, você tem o processo e ela pôtrea. E se você está comendo o bebê, com o horno de bairro, o sushi está olhando malo, o nosso boca está olhando malo, não está paciente só. Mas quando você está comendo a boteio, tem o estômago também. Pois aqui você está comendo o sabão, e a fruta você pode comer a parte, você não se mexa com a fruta com a verdura. Agora você come. Para a sombra, a fruta é muito mais liga com a verdura. Agora você come com a fruta, preferir você comer, não é só, mas não trempa. Então agora você está ajudando, você vai fazer muito mais liga. Dizem que a fruta não se mexa com a outra. A fruta é só. Milão é só. Não se mexa com a outra fruta, pois não tem influência para a outra. A verdura não tem problema, a verdura você pode comer com todos. A única fruta que você mexa com a verdura é a apple. A única verdura que você mexa com a fruta é a horta. Então tem coisas que nós temos em conta, para que o horno não come, para que nós não se mexa com a fruta, pois é por dano para nós também. Vamos lá. Vamos lá. A fruta é a fruta. A fruta é a fruta. A fruta é a fruta, mas o que nós temos em conta é que nós temos em conta. A fruta é a fruta. A fruta é a fruta. Depois de tempo, nós temos em nutrientes, minerales, etc. e a fruta é a fruta. Não se absorve mais, mas também é tóxico que acumula a curva e nos põe com os porcentes, com diferentes problemas. Eu não vou mencionar antes. Outro slide. Siguiente slide. Siguiente slide. é a fruta é a fruta que a minha curva está toxificada. De maneira, você pode passar assim. Problemas com cutis, acne, você pode ser a mente de tripa, acaba, não é resistente para a infecção. Cada vez que você tem a infecção, dor, dolor, fatiga, você pode dormir, 8 horas por toque, você pode cansar. Isso aqui está algum dia, que eu vou mencionar. Em teoria, o que é que nós podemos fazer para nos limpar, nos tripar? Nós podemos limpar, nos tripar de maneira uma vista agora tem água de promecos. Número um, da água, rivalista, sem lugar a dúvida. Número dois, da smoothies, tem água com fruta adem. E até nos fruta, e nos verdura, como eu vou mencionar, isso aqui ajuda a nós, limpar, não nos tripar não, mas também limpar no sistema. O bebê, agora, nós começamos a detox, nós começamos a limpar no sistema, nós temos que parar, e é, vamos, o braço, olha, é um pouco estranho. mas, isso também é tão normal, pois eu vou curar, tem que sacar, e rolar aqui. Agora, nós estamos usando diferentes coisas, com o braço, que tem alumínio, tintura, é coisa, que não está bom dentro. Nós preferimos usar a coisa natural. o braço natural. Não está melhor, e se eu sentir, com o braço, então, olha, vou usar, baking soda, bruxa com um tiquinho, água, assim, aqui, muito bom, e o braço, para 20 minutos, depois, eu vou usar a bela e, depois, eu vou usar a bela e, depois, eu vou usar a bela e, continuamente, se eu colocar a roupa, assim, para um cimão, se eu colocar a roupa, e, quando eu tenho um corpo bem ligado, também tem, nós, assim, eu vou usar o 3B para cimão. Tem diferentes produtos que eu vou usar, eu vou usar, por exemplo, bentonite clay, eu vou usar o apple cider vinegar, e, eu vou usar o emama, eu vou usar o de Brex, eu vou usar o de pasta, e, eu vou usar o de um braço, 20 minutos, eu só vou usar o de B, claro, eu tenho um problema, eu vou usar o de de um produto que eu vou usar, é um produto que eu vou usar, completamente, completamente natural. Então, assim, eu não vou usar o doceango. Eu vou fazer o de um problema, eu vou dar um braço, eu vou usar o de uma bebida, eu vou untar o de um braço, e eu vou usar o bombo. Mas agora eu vou sentir que se массa, agora eu vou usar a bela e Brasa, eu vou usar o verde, eu vou usar o meu dedo, e não ficar com os cinco comissões para a nossa curva. Assim, nós nos portamos saudáveis. Muita quer que nós nunca vai sentar, nunca vai na igreja, na casa de um casal que ainda tem parecido, não está tudo agradável. Pois, lá que nós vamos cuidar a nossa curva, e lá que nós vamos cuidar a nossa curva, não de patenso, mas de patenso também. De maneira aqui, eu quero agradecer a vocês, cada um para a sua atenção, e eu espero que cada um de pessoas, cada um de pessoas, não me recomenda para a nossa curva, para nós mesmos, para que a nossa curva não seja, mente não seja, também para nós que a gente escuta. É um mensagem de Evangelho, é bom novo, bom novo de salvação. Obrigado pela sua atenção e passamos. Boa noite. Nós agradecemos a nossa irmã Mary, também pelo tremendo informe, quando a gente está segura, que cada um de nós não se escuta, nunca nos escuta. E eu pensei, nesse momento, aqui está importante para nós ter um pé, para nós ter um blá, para nós ter uma informação aqui, nós não perdemos. Mas nesse momento, aqui, de maneira que a sua costumbre acaba, todos os dias da campanha, nós temos uma cantica de tempo. É cantica de tempo aqui, para nos preparar, para nós ter uma palavra do Senhor. Nesse momento, aqui, nós vamos escutar, e cantica de tempo. para nós ter uma palavra do Senhor. 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 E muitos são os que perdem o rumbo, carcados, na mocha oscura de sua distração. para nós ter uma palavra do Senhor. E vem comigo. Grande é a vida, e poucos são os obreros dispostos a ir. Deus te acompanhará, te sustentará. A humana natureza nos faz tão fácil, e às vezes o medo nos quer tomar. Seguimos valentes. Podemos confiar em um Deus que nos guia e nos guarda, protege e sustentará em meio do mar. Deus te abençoe a sua gracia. É momento de alzar nossos palos e brilhar. Irm que Deus te acompanhará. Levántate y resplandece Toma o hielo de la salvación Llena tu lâmpada con aceite Y ven conmigo Grande es la viña y todos Son los obreros dispuestos a ir Dios te acompanhará Te sostenerá Dios te acompañará Te sostenerá Nosso goza también es cantante de Akim, ¿verdad? Nosso sindico es cantante de Tiki Tiki De elevar el espíritu Cada uno de nosotros puede recibir también la palabra de Dios Romana, un día más Láganos like, share Like, share, para eso, en este momento no hay aquí Es la palabra de Dios que voy a predicar En este momento no hay aquí, tengo oportunidad Oportunidad Like, share Si, bueno, por like, share Llama Llama a una persona El programa de Dios que voy a predicar Y en este momento no hay aquí Es un esfuerzo enorme en Y en este momento no hay aquí espiritual grande também na Holanda também com a unha de Deus com a base da UAC informaciona para se escuta a Deus, para se não tira o tempo que nós estamos vivendo é urgência com o mestre Tim, porque nesse momento na Aki Romana Lago nos chama e é predicador, e são as predicadoras de Anan, nosso Romano Setni e Isidora. Obrigado Dani, a noite, no primeiro lugar eu quero estender um bom semana, nós temos o verbo de vizinhos, nós oramos com o sol e o dia acaba, então nós como cristianos nós estamos guardando o sábado, nós temos também a hora correta de ser, então nós queremos compreender que a hora é o sol e o dia acaba, então aqui nós quero desejar um bom semana, e que tudo é desafio na semana aqui, que o Deus pode fortalecernos e ajudá-nos para não seguir passando, seguir passando na semana aqui, porque é de dois e três, até nós se trobemos no outro sábado. Ok, a noite nós vamos rapidamente, é parte de oração, mas nós temos alguma informação não somente valioso para a boca que está escuta a nós. Essa é a nossa cabeça, para nós temos uma palavra de razão. Amante Jesus, Tato de amor que vivemos em altura no céu, A noite, um dia a mais, o que eu quero estar bem bem diante, para nós seguir agradecendo, para boa bondade, boa misericórdia e boa graça, boa tempo a nós, e muito especial Senhor, com o sol e o dia novo começar, nós agradecemos de uma maneira especial, para o dia novo começar. bendicionar, cada um de nós de uma maneira especial, e nós vamos representar, e muito especial Senhor, com esse maná aqui, segundo o nosso bairro terminar, é mensagem de três anos, a alma não pode entregar na vida, não pode causar, e assim é preparar para o pronto venido. Quero conosco de uma maneira especial, estar conosco, o nosso rogamento, o pedimento, o perdão, e tudo nos falta, e também, e poderoso nome, de bom único, e o Cristo Jesus. Amém. Ok, de parte do bom programa, e fé de Jesus, o meu amado, nós queremos, estendermos, um feliz, e com o bom Deus, por vencer, grandemente. Ok, a boa noite, minha querida, nossa pedido, será um tema somente importante, mas, também, é porque, em Hebreus, 3, versículo 12, então, pensamos algo, e depois, recordamos, o que aconteceu na história, é algo que é importante, e, para que as pessoas, não compreendam, é coisa que é boa, da maneira, como nós, por sair fora da escuridade do mundo. que é importante, que é o mensagem, aqui não, está um mensagem, que está caindo, fora da escuridade do mundo, isso aí está importante, para nós compreendermos. Ok, vamos lá, que é o mesmo tempo, em Hebreus 3, versículo 12. Então, tem que dar, Romano, para não tinder nenhum diboço, um coração malvado, e incrédulo. Ok, em Hebreus 3, versículo 12, dos, bebe, tem que dar. Ou seja, está um espiartamento, de como? Ou seja, me explicamos, que, é o inimigo da história, a cambia a lei de Deus, em Daniel 7, versículo 25. Então, também nos amigas, da revolução de Juan, Juan, tem a oportunidade, de mirar, dentro do céu, então, tem a oportunidade de mirar, dentro do lugar, santíssimo. Então, é importante, dizer, que, quando tem a oportunidade de mirar, dentro do templo de Deus, que está o santuário celestial, então, é o arco de aliança. Mas, durante o nosso estúdio, o santuário, e que o santuário terrenal, tem uma sombra de som, no céu, que o santuário terrenal, tem o santuário terrenal, dentro do lugar, santíssimo, tem o arco de aliança. Isso significa, que, é mesmo que o santuário, tem o arco de aliança, na terra, tem o santuário na terra, está, é mesmo que o santuário, tem o santuário, que Deus está cheio, de como? Então, tem o santuário terrenal, é o sumo sacerdote, está, tem o arco de aliança, tem o lugar santíssimo, para que, que, expiación, está, tem o arco de juízo, e, tem o vocabulario, nós também, Yom Kipur, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, na cruz, amém, pero, tem o arco de aliança, 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 é o arco de aliança, é o santíssimo, na ay, 844, emece o arco de aliança, tem o arco de aliança, tem o santuário de dios, na xelo, amém, de como, o pastor Michael, está no recorde, como eu pensava, com que somos sacerdotes, e o tabata bin, e a expiación, liberta de juízo, amém, então, e tabataú, essa aqui, é lei de dez mandamentos, e man, e ele é a lei de salude, e é objeto, que ela é o tabata bin, com esse santuário diariamente para pôr donde não picanam. Digo como? A lei de 10 mandamentos e emano com a lei de saúde, estávamos a dizer que é o Pueblo de Deus que pica. Sim, não é assim, não é? Então, eu quero saber que o diabo cambia a lei. E de um cambio de lei aqui não, eu quero saber, e tantíssimo eu quero saber, com a trestura e consternação do mundo aqui. E que eu vou compreender, com a escuridade do mundo, está? E consternação com o diabo que tem que mudar a lei de Deus. Uau, se o diabo não muda a lei de Deus, há três horas de sábado. Segura, não? Perdoe que o diabo muda a lei de Deus, então a gente está querendo, a gente está querendo, já domingo está sábado, mas já domingo não está sábado, já domingo está o primeiro dia de semana, conforme a lei de Deus. Amém. Es de sete dias, que Deus a bendicionar, e Deus a santificar, é o diabo que está sábado. Então, sábado significa sossego. Amém. Mas Deus a donarmos um exemplo com a sociedade, a sociedade no princípio. Amém. Agora, agora o diabo, escuche, sabe que bom agora, mas você pode falar que você escuta, mas você não se roubar, mas você tem muito instinto para escutar. Amém. Agora, agora para escutar, meu irmão. É coisa que estou bem sério, e tem que ver como salvação, meu irmão. Agora o diabo que tem a lei, está acostumado a guardar o dia domingo, e não é problema de ele, mas você tem um pouco de hebreus, que Deus está espiando a nós, para nós notar de coração malvado, e incrédulo. Digo, gente que está incrédula, gente que não está querendo, gente que não está querendo, como você sabe que o sábado vai mudar, para a adoração do dia domingo. E pensei, que em Hebreus não está espiando a nós. Amém. E, em Ebuco de Hebreus não está espiando a nós. 3 de 3, E também nos mostra a nós, a sua a Deus que tem a ver a nós. Amém. E também nos mostra a nós, de como está espiando a nós, para que o Deus está espiando a nós, para que o Deus está espiando a nós, para que o Deus não possa enganhar. Vamos escutar, que é o versículo de 3 de esta missa. E daí, deve ser, ao passo, o pessoal, me deve explicar, para que nós vamos acabar, para que escrevem a nós, daí. Mas, encorajar outro, dia tras dia. Ok. Bem, para que nós, para que nós, encorajar outro. Siga a missa, ainda não. Mostra a nós, a verdade, aqui, a profecia. Mostra a nós, com o Juan, a mirada em santuário. Olha, de como, encorajar. Pastor Bach, nós não temos guerra de palavras. Apesar que o inimigo, que é bom, é guerra de palavras. E que é para nós, começar a discutir, como de Béber. Béber, está a nós, para nós, encorajar outro. encorajar outro. Amor. 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 Mostra outra, verdade, da palavra de Deus. Amor. Escucha. Tantem, com o Papa de Ave, ainda. De aí, para nós, Tantem, com o Papa de Ave, Antoá. A importância do texto que está, com o Papa de Ave, de como, a pessoa vai, eleita a cambiar, eleita a cambiar, tem o fim do mundo. Tem o fim do mundo, eleita a cambiar. Então, pensei no fim do mundo, agora que nós estamos, olha, é o último reinado, é por você, também, dos grupos de gente. Sim, amém. Ele não está adorando, é já domingo, que eu também disse, é marca da bestia, é já domingo que eu vi, é marca da bestia. Então, é o menor, que está aguardando, é sábado. Está pensei, é tensa, que eu também quero, até na final, com o ser humano, ouro a Deus, é o vício, que Deus está sendo tangelo, chega na final. Agora, a aprovação será, é testa aqui da vida, é desvalido. Pero, mientras tanto, tem graça. Mientras tanto, ainda por guardo, ainda por arrepentir, bebe o teu vizinho nosso, vizinho me amas. Estão tempo por papia de ave ainda. Para mim era esperto ainda, estão tempo por papia de ave. manhã, vou ter receita a ave. Outro ano, vou ter receita a trupe de ave. Passou, Deus está aqui, despertando, tocante, de ele, que eu vou te cambiar. Isso aí tem tambo, isso aí tem problema. Romano, tem que saber algo? Romano, tem que entender, é sábado só. Só tem que ser fiel de outra igreja. Não tem que ser fiel. Então, portar bem igreja que tu estás guardando sábado, mas, tem que ser infiel. Tem que ser salvo também. Mas, eu também sabe como eu posso dizer. Porque, é igreja que tu vai triunfar, então, ele é invisível. É igreja que tu estás guardando sábado, tem é verdade. Mas, tem que ser fiel de outra igreja. Mas, tem que ser fiel de outra igreja. apesar, que Deus tem que ser fiel de outra igreja, agora não escuta, é voz de Deus, não está acertada. Amém. Então, dentro de três, é também que a bebida nos, que que Deus quer dizer. Escucha. Para nenhum de vocês, não guardo endurecer. Ok, você sabe como é que, não faz tanto, não quer dizer mas, é esse que você pensa como é que é, não se dê o coração, não entende na mente. Isso aí, não, 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 não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser pastor, não tem que ser pastor, não tem que ser pastor, é assim, Se inscreva no canal, eu queria não se inscreva, nós, eu queria dormir, A dor é o enganho de picar. Uma coisa que está a picar, não sabe como está a picar. Uma coisa que não está a guarda-sabra, não está a picar. Uma coisa que não está a guarda-sabra na janela, tem a picar. De como? Santiago dos Dias da Picar. É um quibra com um, a quibra com tudo. Então, eu tenho que entender que o bebê da Picar para nós não guardar, endurecer, para enganhar e picar. De como? Você acha que é que está a picar? Tente para não guardar meus amigos. Você vai crescendo Então, é endurecido. Você sabe que eu gosto muito com um te atende. Que é muito, muito! Para que um te atende? Não entrede meus coros? Ué, não me desenho que é bizarro essa coisa que não está a guardarests. Ué, não queres só. Não queres運, não queres. Não queres que devem mais caminando, então é coisa, é a endurecida. E mentem a vira dura. Também é como se fosse ele não compreender, nem reza de um bebo. Uau, você também escreveu esse doutor. Uau, você também escreveu esse doutor 20, ou você recordar esse sábado? De quando você precisa recordar? O Senhor, Deus, com dor de cambio de lei, ele está lupindo. Lá que nos wake up, lá que nos landa, lá que nos compreender, palavra de Deus, que não está chegando ao final. Não está chegando ao final. O Senhor, Deus dá-nos um lapso de tempo para não nos chamar, em nome de Jesus, para não acertar Jesus como o único salvador personal, para não escapar de fúria de Deus. O Senhor, meu irmão, eu vou falar. Você ainda endureceu o coração e não saiu de condição para não estar? Meu irmão, não tem problemas grandes. Amém, assim mesmo. O Senhor, eu vou explicar porque quando ele tripa, que quando ele está a duxão, agora come nos frutas e nos verduras. Amém. Para mim, eu vou falar assim, que agora eu vou me endurecer, não me enxergar, porque como frutas e verduras, deve perdermos. Amém. Passamos a ver, como frutas e verduras, para abrir o momento, como eu vou falar com Deus. Amém. 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 Mas como eu vou me endurecer, o levo é engaño do picar, é engaño do picar, já domingo eu vou virar, tem história, as pessoas que compreendem a mim, também passam, ocupam do ar, sobre o decom, por que eu me endureci, não, não, o levo é engaño do picar, na mente, a Bíblia, não se entende, mas gostam do. o que vai passar e cosechar as sete últimas plagas você sabe que as sete últimas plagas está rápido você sabe como? Deus te mostrava aqui Deus te pisava com a hora de cambiar Deus te escreve em exodo 28 é também se diz em hebreo em 4 a gente vai voltar para o Senhor você vai seguir o pastor então pense aí a gente vai voltar para o Senhor Jesus está a cumprir essa última plaga não está essa rabia de Deus você vai acertar o mundo você vai voltar para o Senhor a gente vai endurecer o coração não quer dizer a verdade a gente vai voltar para o Senhor e a gente vai voltar para o Senhor eu tenho por�erem que a gente vai ничего mas não é salvo 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 mas não tem desobediência não é rebelde contra Deus por orar a papia vai escutar a papia contra Deus seu governo Lucifer ele brinca contra Deus seu governo ele olha atrás dentro do santuário separado ele está para proteger a lei e depois em esta rebelde contra a lei de Deus onde que? envidiar a Jesus no meu nome a noite meu irmão que eu vou confundir o Deus está chamando o Senhor me pergunta você escuta a Deus em voz? você está partidista não segue querendo então eu vou estar incrédulo meu papia é duro mas não pode entrar dentro de um outro caminho se você tem um momento de papel mais soft eu tenho que pensar o mesmo que eu fiz mas ali você sabe como? só um caminho de tempo para dentro vamos para dentro vamos para dentro é apenas entãomaan essa palavra não é muito forte não vai ficar masia é que a verdade não é necessário então é importante para nós Creedように que Deus está acudando um ligado para nós Uma chamada para nós ali foi de engalho de picar. E engalho de picar. A gente também pensava com esta escuridade do mundo. A adoração de chá domingo, que chá me põe, e também queda, e picar desconocido. Pensei bem para a cabeça nossa, com este engalho de picar. Porque o povo religioso, o que não é que quer dizer, religioso não está. O povo religioso não pode entender, que Deus está sendo chamada. Vamos lá, vamos lá. Para terminar, leio número 5. também Deus tem testigo para confirmar que é sábado seu dia de señal é promé é promé testigo Ezequiel 20 e 12 é de dois testigos Ezequiel 20 e 20 e é de três testigos Éxodo 31 versículos 13 e 14 Ezequiel 20 versículos 12 e 20 também me adunam que o sábado como um señal entre ame e não para não forçar com ame o Senhor quem está santificando é promé o sábado para confirmar o sábado Ezequiel 20 e 20 Deus está confirmando a palavra de Deus então é o domingo sábado vamos ver a máscara também me adunam que o sábado como um señal entre ame e não para não forçar com ame o Senhor quem está santificando o sábado Deus dê-se misericórdia dê-se uma señal mas com Deus adunam que tem tempo de torno de babel dê-se uma señal que o sábado que o sábado nunca mais está para ele larga no mundo que o sábado que o sábado de luva de água então Deus está colocando uma señal para o sábado que o sábado que o sábado Deus está colocando essa señal para nos olhar para nos compreender que o sábado não está já o sábado que o sábado que o sábado manda a señal manda a señal manda a señal exodo 31 23-24 onde tem um señal conta-me mas para o que está abo papio com a unha de Israel dizendo seguramente vosso mestre guarda me sabe não para sobrar exáquio está um señal entre ame e vosso durante toda sua generação para vosso saco ame o Senhor quem está santificado exáquio é de dois señal me esconde o Deus aduna em tempo de um conatra é torno de Bábel Deus adunou um señal o rei jambou aqui não tem e se quer Deus adunou um señal importante que com avance crente ame ame isso que te señalam que Deus a põe dentro da sua palavra para assim nos olhar que esse sábado é um señal é um seio para reconhecer a verdade de Deus o que mais? vamos escrever Jesus me está a confirmar esse seio Jesus me está a confirmar qual é isso? Lucas 13 versículo 10 que diz? e está a señal arriba dia de sábado dentro de um dia no ano vamos ver quantos señal tem Mabel não tem Mabel não tem Mabel você está a mirar então o Juan o Juan o Juan não está a mirar mais não tem Mabel até Jesus que você está a sirve até você vai arriba sábado mesmo o Juan veio a gente vai de sábado só pero agora cambiou e já me engatrou como engaño então a gente faz na mente duro pensa de o Juan não cai dentro enduro se você vai enganar e picar não tem Mabel não tem Mabel você vai vamos ganhar não tem Mabel não tem Mabel não tem Mabel não tem Mabel brinca com o pastor não tem Mabel está endurecido vamos lá vamos lá nós tem Mabel Jesus diz Senhor de sábado vem você vai dizer apesar que pastor teve sábado dia domingo você vai emitir um senão então você vai perguntar que senão está você vai no marco que Jesus visa escrito marco 2 27 até 28 e ela diz sábado para rende e não rende para sábado não você vai para nos senão não o que começa assina com a ajuda do Senhor até o sábado também eu vou compreender se está ajuda para servir ajuda para servir até o Senhor de sábado vem escra siga no escra pablo também depois de morto de Jesus a confirmar esse ok está para para o chão ele vai mal informar tem também mal informar ainda não a endurecer no coração mas tem o pende cu acaba é chalming que está marcar e para não não vai sal mais não não sabe que não se ainda queda então talvez eles não tem que não problema com Deus então para entender o seguinte que vamos compro o que é sin em na igreja de pentecostal Sim, a igreja era Pentecostal Mas não era assim Que o Jesus morreu E o sábado era clavado na cruz Mas o homem também mostrava Que o Pablo Era um discípulo que não era caro com o Jesus De verdade? Pablo Era um discípulo Que era profil Depois da morte de Jesus Agora o bêbado Muita nós Depois da morte de Jesus Quanto e quanto Pabllo aguarda o sábado De como? O sábado estava clavado na cruz Impossível Para o Pablo Guardar o sábado Vamos lá aqui É um discípulo Agora passando Dois Ampofolis E Apolônia Não há chegado a Tessalônica Camina estava Tinha um snow De um judio Não Seguindo Segú嗎? Segúm Pablo Seguém 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 E já sabe o que é isso? E já sabe o que é isso? Então, a Bíblia diz que a Bíblia é culpável ganhar um sonho de Deus. Mas o Deus não é o povo de Deus para representar a Deus sobre a carretera. Apesar que no ano 34 não perde o direito de representar a Deus como um povo. Agora, aqui com piedras e estevas para sobre o de como não não há cometido o que dá? Isso é algo peligroso. Porque a minha escola que eu digo é a carretera direita é o individual para carretera direita. Por exemplo, tem uma lanta, mas não é mais lanta. Porque a Bíblia não é a carretera direita. Tem uma pena sentada. Tem igreja de Deus também. Eu tenho que pensar que não tem cana de lanta. Mas a Bíblia não pode mais. De como? Então, eu quero compreender as minhas coisas. O diabo está trazendo. Ele está trazendo. a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. da Bíblia. A Bíblia. Ela realize que não foi de escritura. É uma bíblia. é cerimonial e está discutindo com nós e Deus não quer manter na mesa na lei mosaica não quer manter na mesa na circuncisão e Deus não e está instruindo a lei de Moisés está clavando a cruz mas não é sábado que começa? vamos aqui Pablo também depois do morto de Jesus confirma esse erro explicando e mostrando que Cristo mas era sofrido e Lanta Ford é morto não é assim? não comprena agora é Cristo é amor e a Lanta Ford é morto e agora é verdadeiro lancio e agora é sacrifício não é assim e vai no santuário e vai no final ou seja Cristo é verdadeiro lancio para pôr onde picar você sabe que eu não estava a matar lancio e que eu vou compreender que é matamento de lancio para pôr onde picar sim é mesmo sim é mesmo um testamento um testamento que Deus sabe que o povo lhe deu para que Jesus queres escuta em bom para que Jesus amore na cruz não é orar é perdão Jesus amore na cruz mas não é necessário não é necessário essa sacrifício é perdão De picar, importante Vamos ouvir E pensando Jesus aqui Quem me está proclamando É Cristo É Cristo Para cumprir a promessa Qual a promessa? É a promessa para o perdão de picar Está em vez de Deus Está em vez de abandonar o trono E ela vem Encarnar 100% de Deus E 100% de Deus É Cristo Que comas? Vamos ouvir Jesus a advertir Que é o último dia Para nós não virar o dia de sábado Ok, olha E testa aqui Não está para ninguém Que você vai dar o domingo Aqui não é que você vai dar o domingo Não é a marca de bestia Você sabe ali? E não é Aqui não é E você é um grande Dê o irmão Deus te dá uma inspiração Para nós Até a final Final Sim, amém É o que você vai dar o domingo? É o inimigo que está a amar Que se unha Com Kiko Com o seu de 666 Que está a adoração de dia domingo Amém 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 E você sabe Não? Deus Ayudame Espalame Me Estou seguro Que a mim tem problema Que a mim tem problema Que a mim tem problema Que a mim Para mim tem problema Arrestar Não tem problema Arrestar Eu sei que é que você vai marcar Amém Não está aí O inimigo tem que me marcar Para Deus te me proteger Amém Amém Lom É de Deus Para Deus Para Deus Para Deus Para Deus Para Deus Para Deus Amém É de aí Não sabe Estar completamente Com Jesus É de aí Não sabe Enfrentar Efeito É verdadeiro Ou que é feito Faco Assina mesmo Amém Então Deus te dá A nossa Uma revelação Tena Última Ora A proporcional Será com Jesus e a ser de Deus vivo e com o diabo a marca a palavra de Deus e o diabo também diz essa marca na manhã e na frente e dia e isso não não pode comprar nem vender não tem nada a ver com vacuna não tem vacuna a vacuna que deve andar a coisa que tem a doração igreja da marca a gente não tem quando eu explico eu me disse não tem é só que tu metas o assunto é só que tu metas o assunto nós me disse adoração adoração que deriva é profecia então o bêbado diz a nós é o que nós veremos aqui escuta bom Mateus 24 versículo 20 escuta que nunca escuta escuta bom Deus é coisa que tu contas para nós tem que isso diz a nós de último dia agora o que ele está revelando é coisa que tu é o último dia escuta que susto o senhor escuta diz algo mas o que ele está está o que ele está o que ele está o que ele está a gente o que ele está para você não só se não não se não se não pede um dia de sábado amira que na final tem perseguição Deus está sem apelagem do senhor o que ele está no o que ele está no o que ele está me manda um do é um ângel poderoso. Para que você não perseguir você e guardar o arrago não pode fazer nada. Vem se não, não vai. Não espanta. Eu estou com o arrago. Você está com ele, onde está o arrago? Você está com o arrago. Você está com o arrago. é o nome de Deus não tem medo é o último dia está inteiro uma massa com um grupo chiqui está um grupo chiqui o sangue vai perder o sangue vai perder cada um grupo chiqui que fica fiel a Deus com o reino com o reino com a imagem está uma massa de gente não está para além da imagem agora com a trompeta com a cultura com a cultura com a imagem uma massa com a imagem e três ebreus que está falando que a mãe de romana é uma pessoa que deve salver da bocha é uma pessoa que está obedecer a Deus é uma pessoa que segue Jesus e essa é sua voluntad minha pergunta está para me determinar romã porque segue Jesus ou porque segue a gente guarda o domingo ou porque guarda o sábado de Deus é uma pessoa que sabe a gente sabe a gente sabe a gente sabe que o domingo está uma instituição humana é uma pessoa que está protegida de Deus e o sábado está uma instituição divina e agora essa parada Deus está protegida uma pessoa que está me diz e diz que Deus está comendo quem porta contra mim? se Deus está comendo para as suas palavras se Deus está comendo quem porta contra mim? amém então eu quero compreender que Deus tem uma alma que mora de último dia assim não é? vamos determinar vamos determinar o que é? agora eu posso virar perigas me quero determinar o que é? não, mas não, mas vamos botar o slay agora eu tenho problema eu sou seguro você vai lá o que é? vamos escrever o sábado está para estrangeiro também não para o Deus vamos ver o que é? Isaías 56 4-8 que é o sábado? para sobrar assim o sábado está e nunca que você guarde o sábado que você escolhe o que você goste e você tem firme na minha aliança uma aliança é o sábado uma aliança que Deus faz com seu povo segue esse me dê um 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 O que me dão um nome eterno. Glória a Deus! Não seja um nome eterno. E tem outro nome. Tem outro nome. O nome do passado. E tem um nome novo. Um nome para a eternidade. Lombo. Não é malão, mas não é malão. Merda um pouco. Que a luz está um pouco. Não seja um nome novo. Um nome que você conta para a eternidade. É um nome que deve acabar. Sete de chá, família que não. Outro nome. O nome de gelo, irmão. E não me paramos. E não me vai. Que começa? Doce, Senhor. Não, também, o ordo corta que está. Muito não pode cambiar. Que começa? Também é estranheiro. Não une a mes com o Senhor para servir. Ou, ou, ou. A mensagem todo o Senhor para lidar com o Senhor para jargar com o Senhor. É utanara. Mas Deus tem a compassão. E Deus te chamada. Tomas. As pessoas estão 길adas de entrares ao Senhor. Mas a hora que eu be merido, eu não estou parado, eu não estou vendo. Eu espero que você esteja fiel para mentir o fogo também. É verdade. E você esteja fiel. Você esteja fiel. Apesar de que não esteja de mentir, você esteja fiel. Marisa, Feliz Anoche. Marisa Maria. Ela está ali. Você esteja fiel. Você está pensando que você esteja fiel. Você está pensando que você esteja fiel. Você esteja fiel na internet. Mas você esteja fiel. Para estar contando. O Renan André, a gente está sentado. Vamos sentar aí. Vou estar estabil, sentado. Para não estar nessa mesa que Deus meuar, maio. Por favor. Meu irmá, a benção está duro. A benção está boa, meu irmá. Também está pensando que cuide um, bom screen. e para estima em nome do Senhor para estar servidona cada um com nota profana dia de sábado não está stop guarda é dia domingo então não está profana não está bem estrangeiro não está bem aiude a Deus bebe do bisame e se bebe do bisame e depois você vai sozinha que começa vai escreve e você tem firme na minha alianza e não tem firme na minha alianza que alianza está aqui e se você tem a vida de bisame aqui vim de vim de receio de ali está um sério está uma alianza com Deus está se você unha vai me adoro que é o bisame isso aqui é o vinte e vinte santificame sábado santificame sábado de como para não portar um seio um señal de uma alianza entre a mim e vinte entre a mim e vinte que é estranheiro que é o bisame de Deus minha pergunta está você está estranhando porque é o bisame sábado algum estranheiro que é o bisame você está contando cinco piti ocho cero sete seis ocho você está vira adventista você vira ju de Deus não se chama ele para virar adventista você está adventista deve salvo eu de Deus deve salvo eu vou virar membro de uma organização para virar eu de Deus e pensei me está chamando para virar eu de Deus você está independiente com Deus nós panta quando vamos vamos aqui como assim de água vamos vamos aqui vai te não vai te não vai três os e sábado agora me dia só para dia do só nós tínhamos um serviço de bautismo e bota agora invita a ter o screen cinco vinte e o romano nós trinta primeiro que está lá é tempo de transcurrir Deus está ganando se un e tem tempo para nos abceter Jesus para bautismo 5 28 0 76 8 é bautismo que não conta é bautismo sem lei tampouco não conta é único bautismo que conta para ser bautismo de arrepentimento é bautismo conforme tudo é lei e também é lei de saúde esse é bautismo verdadeiro vamos terminar é senão lomi hiba na misero santo como é estranheiro não não está me vai ver vai mirar o que mendicou o custodamento não está contra ciança mas ainda miscara libra não visse que vai perder visse é ciança e está vende perdão mas ainda não é estranheiro não vai vir que com as bãs e lomi assim não contento de minha casa de oração não está contento o que mais não ofrenda e sacrifício não está aceitável no altar para sobre minha casa eu guardo uma casa de oração para todo o pueblo o que mais senhor dios quem está reuniu é um plama de israel para mire coisa aí com Cornelio não Cornelio está um plama de israel Cornelio eu se chamou de pedro agora ela chega a casa de Cornelio Cornelio disse que tinha um mensagem foi por boca agora eu pisei um mensagem gente para mim de Cornelio a vir de dios do do bautismo e forte marcha tanto Cornelio pense guac guac bom or papia para não buscar a yun de dios papia arriba é senhança é te roubeas mas é mucha dan de dios pense que era livre para escolha mas mira que bebe o que comas senhor dios quem está reunido é um plama de israel 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 Apesar de que a senha não está bom, tem júlia e tem. Deus diz Israel. Que tuve aqui. Antônio Bíblia Jesus disse tipo, Mare e Paiunfe, tem a sua iglesa para ver essa informação. Que tuve aqui. Que tuve aqui. Que tu estima a Deus também. Que tu estima a Deus. Que tu estima a Deus. Que tu estima a Deus. Mas agora não tem a Deus a sua voz. Mas agora não tem a Deus a sua voz. Se não tem o tempo de Deus está dormindo. Não tem o tempo de Deus. Mas agora não tem a Deus a sua voz. Não tem a Deus a sua voz. Não tem a Deus a sua voz. Que começa? Vamos terminar. Você vai declarar. Ainda eu reuni outro não junto com ele. Olha. Ele está reunindo junto. Fuera de que ele já está reunindo cá. Não está reunindo cá. Não está reunindo. 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 Ou é que vai nos reunindo. Deus e Honore Glória. Como Deus que criou a tua voz. Amém. Buenas noches. Deus te chama a nós. Vamos terminar. Estude aqui. Ok, Guag. Mas em 528, para 1098, esta é a erda escuridada. Então é verdade que vai dizer. É verdade que vai dizer. Porque a gente não tem verdade na carretera. Porque a gente tem fiel. Fiel na loja que não sabe. Então é sábado que vai dizer. Então Deus está considerando como justo. Diz como? Porque Deus não está buscando a gente que não sabe. É verdade. Deus está buscando a gente que não sabe. A gente vai pensar que é sábado. E agora sim tem problema. Você vai pensar. Mas tem de tocar. Agora é a erda escuridada. Agora é verdade que vai dizer. Deus não está buscando a gente que não sabe. Sábado vai dizer certo. Mas Deus está buscando a gente que não sabe. Amém. Agora o que tudo passa? Agora o que não ressuscita for de não grave. Tem a primeira resolução. Nós de Deus. É a primeira resolução. É a primeira resolução de vida. Amém. E com Deus transformar. Ele está na vida. Amém. Eu ouro em pé. Ele está dizendo que nós não topamos com o Senhor. Não tem nunca. Amém. Para Kiko. Para nós viver a terra. Não. Para nós subir com o Senhor. Amém. É duro. Tanto. É 144 minutos. Que a multitud está subindo para o Senhor. Amém. Tem uma cola larga para o Senhor. Amém. Mas segundo o Senhor vai. É viajado para nós chegar ao Senhor. Ele vai durar sete dias. Amém. E não tem um dia. Não tem um sábado. Amém. 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 E Deus. Está pensando em Jesus. Jesus vai com nós. Amém. Amém. Jesus está pensando em nós. Para nós. Para o planeta. Um planeta. Cucucu. É habitante. Não há pecado. Amém. E nós estamos comunicando. Não pecado nunca. E nós. O Senhor. Está salvo. Da maneira como nós. Isso não fará. Tudo isso nunca piorá. É a nossa. A minha gestão. EsperenerIEi. Eu não perdi a conquista. Eu não perdi para atraticar. Porque мы ret descansAR Paulo. Vanohá. Segura e tiverem que verá. No meio para os outros. Nós vamos deixarlar. Um sábado no planeta. Totalmente nuem que eluminados. Ele tem tempo de pecado. Tem escuridado. Amém. S Share nächste ID. Mónimo. S砌niol. Amém. Eu não entendo a chê-lo sem o ar a sábado, mas a teóra me chamou a pouco e me disse Senhor, me dame, se uma pessoa que tem 41 dias, eu estou a guardar o domingo, e por rabia, você está buscando me para matar, você não está por nada e recebe Deus, eu não entendo a chê-lo, eu não entendo a chê-lo, eu não entendo a chê-lo, nunca eu entendo a chê-lo, você não entendo a chê-lo, nunca entendo a chê-lo, nunca entendo a chê-losterreich, eu não entendo a chê-lo farmacêutico, eu não entendo a chê-lo energético, mas a cê-lo ela já está comprando, eu dankeismos, broote e eu não muscles anunciado por barbá, eu não entendo a chê-lo, para eu utilizar eu preciso me dizer a chê-lo, mas mas nada a chê, pessoa nem expande a chê,eeeeeh, eu consigo poder roberido a chê-lo garante, seu flourillio, eu não só comprova mas A gente tem um banho de picar. Uma coisa que está picar, com o nosso saco de picar. Entende isso, irmão? Apenas, não só temos bautismo. Se você está interessado, para mim, você vai me explicar algo que tem um ambiente familiar, 528 0768, irmão você não está em Yama. E você acaba tendo que Yama. Até bautismo. Passado agora. Dia 10-12. Não tem medo de mim. Não tem medo de mim, irmão. Não espanta. Deus está com você. Não tem medo de ser pastor. Se você acertar Jesus, Jesus está defendendo. A gente tem um trabalho. A gente não pode deixar o seu abraçado. A gente não pode deixar o seu abraçado. Se você cruza a fronteira do mundo aqui. E passa o universo. E não pode deixar o seu abraçado. A gente não pode deixar o seu abraçado. Mas só tem um sábado. Sábado você vai se enxergar. Ou pode deixar o seu abraçado. Não. Não pode deixar o seu abraçado. Mas você pode deixar o seu abraçado conforme a Deus sua vontade. E Deus sua vontade está para ele. Agora o sábado. A gente não pode deixar o seu abraçado. A gente não pode deixar o seu abraçado. 2. 3. 2. 2. 2. 5. 6. 6. 10. 6. 7. e luta de luna nova para luna nova e de sábado para sábado quem te avisa? o Senhor está declarado amém e de sábado para sábado nós vamos nascer de asambleia esse é o santo de Deus e não tem um trono com Jesus nosso irmão maior nosso turcão está sentado a ser o rei e nós está bem para dizer-lhe abo danos Deus amém abo crê-nos danke Jesus para Jesus amém danke Dios para Jesus turcos para nós receber a Jesus amém sim tão amém é 처� se Mas a paz de Deus tem que ser no meu coração. Não tem mais plástico, não tem mais crime? Vamos lá. Beber te advertir para nós drenar o sossego de sábado. Como é que você disse? Rápido, não. Escreveu na 4, 1, 2, 7. Sim. Pensei lá, nós temos temor para me encontrar uma promessa ainda para drenar o sossego. Siga, siga o sábado. Para de verdade, bom novo a hora de predicar a nós. Minhas coisas não têm também. Mas a palavra que não atende, não está batendo de proveito para nós. Para de novo a hora de combinar com a fé, nem o sábado atende. Para de nós com a quarta, drenar o sossego. Minhas coisas não têm também a maneira de me furia. nem o drenar o sossego. Há um que se trabalha naquela clara desde a fundação do mundo. O que começa? A senhora assina que ela avisa um caminho tocante de sete dias. E Deus a sossegar em sete dias de tudo o sossego. E a troca é parte aqui nem o drenar o sossego. Pensei, como que está a queda para algum drenar o sossego e e se não naquem não antes bom novo a hora de predicar não adrenta para motivo de desobedência. Meu irmão, não te avisamos desobedência da rebelião contra Deus. Amém. e devem te avisamos naquem não adrenta para motivo de desobedência. Minha noite Deus te amava. Vamos, porque se que desobedecie a Deus? me pergunta, tá? Por que se que desobedecie a Deus? Tem uma screen? Acaba, não? A troca é a ficha um certo dia avê pisando por meio de David depois de tanto tempo. avê agora que Deus te avisou 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 antes avê se você atende a sua voz não faz o seu coração duro. Bebos te avisamos não faz o nosso coração duro. Não enturece o nosso coração. Último, último, último. E a gente te chamou para a drença de uma adoração verdadeira. O povo de Deus é visível e o único que te guarda é sábado. Como eu estou mostrando a você? Vamos a Hebreus no 4, 9 rápido a você. Pensei em toda a queda um sossego de sábado para o povo de Deus. Pensei para o seu com a drença denso sossego e mais também a sossega de Soutra Bona maneira Deus a sossega de Soutra Bona de Deus. Meu irmão, hoje no dia eu apresento a igreja adventista de sete dias como igreja de Deus. Amém? Amém? De como não tem igreja de Deus? Para o membro? Não. Para o Palavra. Amém? É Palavra é Palavra que eu gosto de expressar para não maneira e não entre e verdade não é Palavra. Sim, sim, sim. então eu quero compreender que a igreja vai triunfar. A verdade não vai triunfar. Onde o católico é o metodista não pentecostal não diz como posso notar a turma é verdade. não é? Então eu vou falar com as duas bandas. Não quero como uma partidista. Eu vou falar com a ajuda de Deus como uma membro de uma organização. Mas a ajuda de Deus para mim. Deus me chamou independente. Foi turgente. Deus me chamou aparte. Foi turgente. Minha responsabilidade. Não está com nenhuma igreja. Com um pastor. Minha responsabilidade. está com Deus. Então é igreja visível e está guardando sábado. Uma parte como está. Se você não pode ir a igreja é que nós busca sábado de assalamento uma igreja que está guardando sábado como vai. Para compreender que a igreja é a igreja de Deus. Está não só guardando é sábado. Está não só é santuário. não só tem é bautismo verdeiro. E não só conselho é plan de salvagem. É plan de salvagem da marana é santuário. Não, eu vou escrever para nós terminarmos. Pesei, laga nossa diligente padrenta den e sossego e para nenhum gênero caidor de sigo é mesmo um exemplo de desobediência. Siga escrevendo para nós falarmos de mais. Para sobre a palavra de Deus está vivo e com qualquer espada de dois filhos e está penetrando a divisão de alma e espírito e descarnir tudo e está capaz de ruzgar o pensamento e a intenção do coração. E não tem nenhuma criatura escondida para sua vista. Mas tudo é abrido e visto diante de ovo de ovo que não tem de ver com ele. Constantino é instrumento de Satanás atrás um seio de Satanás este é já domingo. De último dia não turgente no mundo o recebe onde é seio não? Sim. Nombre Jeová título criador território xeliteira encontrá-lhe é seio de bestia já domingo é promedia seis 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 Riba o mundo o que é dos grupos tur iglesa não guarda é promedia de simão o une e tur e unha de dios o une com o sábado do Senhor tur rende com adorar Jesus riba seu sábado e adorar Jesus tra xeliteira agua lamã e fontaine de agua tem noventa e nove por cento de chelo na su favor a no de senhora te amamos e plan de dios ta no pa vos ser bo curuzon pero rabri bo curuzon pa e palavra de dios assento me pregunta ta vou to escuchando dios vos manhã en quarta dos horas e nos lo pai na termina de encima pero lo que nos quere sab sábado agora nos tem um gran bautismo e bom mes ta den nos tene re dedicar no bautismo des comodo e non que bimpia e ab dios tem abo abo mito babo ni abo me kebisa 5 28 0 7 6 8 sab agora nos tem bautismo amén amén pero tem cosa que me no pode convencer gente de vicio e picar amén tem que espiritu santo cubo amén para convencer a bo de vicio e de picar amén amén de amén 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 botadona nos é privilegio de vos presentar vos verdades no aqui senhor botin yunan e fogo el lago no escucha vos amén 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 espiritu santo convencer de vicio e picar convencer a persona amén senhor amén de vos espírito amén saca não for de mentir de domingo e e quita foi na mente e picar escondir aí que não te quer que não te picar não lago endurecer no coração para compreender que o bêbe foi genesis tem na revelação foi na genesis 2 ora dios a creia tem na revelação ora juan 1 versículo 10 de Senhor foi genesis de revelação bebe para pedir sábado amén esta aqui está um señal para não não procurar e pensei Senhor não é verdade e nada é verdade vejo na cada unir nos escuta e nós estamos tratando por favor protejanos Jesus nos famílias nos iunas nos iñeto nos nos rogamento e pedimento também do cordão nos falta amén poderoso nome de Cristo Jesus amén nós estamos amén dia do sol assim conseguir desordenar é tema importante que também saca nos foi da escuridade do mundo e tece nos de um braço de Jesus bom Deus vem chamar amén Tens penumbra se invaden el largo camino que hemos posado un día seguir con rumbo al cielo e muchos son los que pierden el rumbo carcados en la noche oscura de su distracción asfixiando el tiempo es momento de alzar nuestros faros y brillar levántate y resplandece toma el yelmo de la salvación llena tu lámpara con aceite y ven con mí grande es la vida y poco son los obreros dispuestos a ir dios te acompañará te sostendrá la humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar sigamos salientes podemos confiar en un dios que nos guida y nos guarda protege y sustenta en medio del mar nos nos da su gracia es momento de alzar nuestros paros y brillar levántate y resplandece toma el yelmo de la salvación llena tu lámpara con aceite y ven conmigo plantes la piña y todos son los obreros dispuestos a ir dios te acompañará levántate y resplandece toma el yelmo de la salvación llena tu lámpara con aceite y ven conmigo grandes la piña y todos son los obreros dispuestos a ir dios te acompañará te sostendrá dios te acompañará te sostendrá de la de la de la